Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Hoje eu vou trazer informações extremamente relevantes para você sobre o concurso da Polícia Federal, em que fase que está. Em que fase que está, isso é muito importante para você que acompanha o meu canal, para você que fez o concurso, submeteu o concurso da Polícia Federal, enfim, fique de olho, fique até o final. Muito bem, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coates, sou treinador de concurseiros, isto é, eu ensino metodologia de aprendizagem. Como é que você faz para aprender melhor, com qualidade, para que o conhecimento fique retido em você e você use esse conhecimento para o AB, para o Enem e para os concursos de modo geral. Tá bom? Aqui embaixo na descrição do vídeo você vê todo o meu portfólio, que eu digo, todos os produtos com os quais eu trabalho. Vamos lá? Ó, antes de qualquer coisa, é preciso que você dê like, comente, subscreva meu canal, me propague nas suas redes sociais, porque eu vou ficar muito envaidecido. Bom, direto ao ponto, sem enrolação e sem edição do vídeo também, olha só. Organizando aqui, já a biblioteca já está começando a se organizar e vamos lá. Polícia Federal. Professor, eu recebi, esses dias atrás, uma pessoa que estava meio perdida e resolvi fazer um vídeo e, por uma coincidência danada, o concurso da Polícia Federal sofreu uma pequena alteração. Então, é essa alteração que eu vou trazer para você aqui nesse nosso vídeo. Ah, o concurso da Polícia Federal, melhor dizendo, hein? Não é a Polícia Rodoviária Federal. Polícia Federal. Saiu o resultado final da avaliação médica, então tem que ficar de olho. E também abriu-se a possibilidade da Polícia Federal, para todos os cargos, de preenchimento da ficha, da FIC, para todos os cargos previstos no edital. Então, esse é o primeiro assunto. Essa é a primeira notícia. A segunda notícia é que é só para a gente, para os agentes policiais. Saiu daí a convocação para avaliação psicológica, que é um passo importantíssimo dentro da Polícia Federal. A avaliação biopsicossocial dos PCDs também está lá. Embora os PCDs ainda lutem com a dificuldade de não conseguirem ir até o final no concurso público, mas é importante porque abriu a possibilidade da avaliação biopsicossocial. Também o procedimento de heteroidentificação de negros, seguindo aquela lei, a lei de cotas raciais. Mas abriu-se essa possibilidade, o procedimento agora de heteroidentificação. E aqui é um detalhe, e eu até gravei um vídeo sobre isso dias atrás, porque agora para as pessoas que concorrem pela lei de cotas, que eu digo, de cotas raciais, abre-se a possibilidade daquela comissão de heteroidentificação fazer análise de fato, se de fato a pessoa tem possibilidade de continuar concorrendo, enfim, assumir na condição de negro e tudo mais. Então, abriu-se essa possibilidade. Também agora nós estamos na fase de documentação para a matrícula do curso de formação. É importante que você fique de olho. E também a entrega dos documentos para o desempate das notas de primeira etapa. Professor, é muita coisa, realmente é bastante coisa, mas agora é o afunilamento do concurso, onde as coisas já começam a tomar um certo contorno, para que a Polícia Federal em breve tenha a listagem geral, e daí quem sabe você também faça lá a sua formação, quem sabe você lá também faça a sua posse. Tá bom? Então, basicamente, o que eu falei nesse vídeo é duas coisas. No geral do concurso da Polícia Federal, saiu o resultado final da avaliação médica e o preenchimento de FIC. E, só para a gente, convocação de avaliação psicológica, avaliação biopsicossocial de PCDs, procedimento de hétero-identificação para candidatos negros, documento para matrícula no curso de formação e a entrega dos documentos para desempate de notas de primeira etapa. Valeu? Deixe comentário aqui embaixo. Eu vou adorar saber que você está por aí e que me acompanha nos meus vídeos, na nossa câmera aqui. Tá bom? Obrigado, até mais. Tchau, tchau.